Fala pessoal, ó, resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês e falar um pouquinho sobre a dificuldade que algumas pessoas estão comentando comigo, estão me pedindo ajuda pra sanar essa dificuldade. Isa, eu tenho muita dificuldade na hora que eu tô saindo de virar o volante e passar a marcha ao mesmo tempo. Só de falar nesse movimento, a minha cabeça já fica confusa. Por quê? Realmente você virar o volante e você movimentar a outra mão, vai exigir o quê? Você mexer uma mão pro lado e a mão pro outro, né? O seu cérebro tá mandando uma pra esse lado e a outra pro outro lado. Realmente é um momento muito difícil. É algo assim, nem muito difícil, mas é algo que exige muito mais habilidade, né? Não que seja impossível, mas exige mais habilidade. Então, no método que eu ensino, eu sempre gosto de mostrar pras minhas alunas que não é ao mesmo tempo que você tem que fazer uma sequência, existe uma prioridade na hora que você tá fazendo os movimentos. Que essa prioridade, ela acontece, mas que os movimentos são tão rápidos, ou essa sequência acontece de maneira tão ágil que parece que você tá fazendo ao mesmo tempo. Então, hoje você vai olhar esse vídeo e você vai entender que não é ao mesmo tempo. Você vai entender qual é a prioridade que você tem que fazer primeiro, exatamente nesse movimento de girar o volante e trocar de marcha. Às vezes, é girar o volante e acionar a seta, né? Você tá dando dois comandos diferentes ali muito rapidamente um atrás do outro, que parece ao mesmo tempo, mas não é ao mesmo tempo. Raciocine comigo aqui, ó. A gente tem uma rotatória ali na frente. Então, a gente vai ter que girar a rotatória e desenvolver a segunda marcha. A gente para na entrada da rotatória. Saindo, a gente vai desenvolver a segunda, pra não andar muito agarrado, né? Muito travada assim no chão. Então, a gente vai ter que girar o volante e desenvolver a segunda marcha, tá? Então, como que a gente vai fazer, ó? Primeiro, olha a sequência, olha a prioridade. Primeiro. Primeiro é o volante. Depois os pés, pra trocar a marcha. Depois a mão. Então, ó. Rotatória. Tá lá. A gente tá lá com o pezinho na embreagem, aí achou o ponto da embreagem, o carro já tá de primeiro, ó. Primeiro a mão. Depois aperta a embreagem pra trocar a segunda. A terceira é a mão aqui na alavanca. Então, quando você vai com a mão na alavanca, a sua outra mão, ela já tá segurando nessa posição aqui. Tá? Ela já está nessa posição. Quando você olha o volante desse jeito, parece, parece que ele não está girando. Mas ele está girando. Não girando a ponto dele conseguir fazer o círculo, né? De ele circular a rotatória. Mas pra ele continuar girando a ponto de você ir lá, trocar a marcha e voltar com a sua mão pro volante. Essa é a ideia, ó. Mão, pé, mão. Tá? Na entrada da rotatória. A gente vai parar e vai fazer esse movimento pra mostrar pra vocês como que funciona. A gente vai pegar a terceira saída pra gente poder mostrar isso direitinho pra vocês, tá bom? Nessa rotatória eu vou definitivamente parar. Mesmo que tiver a condição de eu atravessar, eu vou parar pra mostrar essa saída pra vocês e como fazer com a mão, com o pé e depois com a mão novamente. Beleza? Vou sinalizar aqui pra sair. Primeira marcha. Abaixei o freio de mão. Olha aqui, o retrovisor tá tranquilo. Vambora. Não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, gente. É a lei da física, não tem como dois porcos estar no mesmo lugar. Então você tem que entender a prioridade, qual é a sequência e tentar fazer essa sequência de uma maneira tão ágil que pareça que está no mesmo tempo. Mas ela não está no mesmo tempo. Vou chegar aqui devagarzinho até porque eu vou fazer uma parada na entrada da rotatória. Vou circular na terceira, vou dar uma parada aqui. Vou até aproveitar que não tá vindo o carro aqui atrás. Fri a embreagem. Ó, parei. Voltei a primeira, lembra? Ó, ponto. Tem um carro aqui atrás, ó. Olha a mão. Agora vai a mão, ó. Mão. Pé. Marcha. Volto com a mão. Mantenho de segunda. Porque agora minha mão tá aqui, ó. No volante. Agora eu não vou me preocupar com marcha, não. Seta. Olhei o retrovisor. E vou sair. Essa é a intenção, tá? Mão. Depois o pé pra trocar a marcha. Depois troca a marcha. E volta com a mão pra cá. Então existe uma prioridade. Existe uma sequência. É só a gente entender e tentar executar essa sequência um pouco mais rápido. Vamos fazer de novo? Vou fazer o retorno aqui. Pra gente voltar ali na rotatória. E mostrar pra você novamente essa sequência acontecendo. Porque agora você já entendeu como é. Vou mostrar ela acontecendo de fato. Pra ficar bem memorizado e você conseguir testar aí, tá? Não é rapidez. É mais assim. Treinar a agilidade da sequência. Voltar aqui a primeira. Deixa eu fazer uma paradinha aqui. Vamos lá. Segunda marcha. Vamos lá parar na frente da rotatória. E fazer essa sequência de virada. Lembrando uma coisa. Muitas pessoas falaram assim. Isa, mas na conversão também eu não consigo. Mas a conversão é diferente. Na conversão você não precisa trocar de marcha. Na hora que tá fazendo a conversão não. Ou é antes ou é depois. Faz a conversão primeiro e depois você troca de marcha, tá? Vamos lá. Vou ficar aqui do lado direito. Porque eu não quero atrapalhar muito o trânsito. Mostrando que eu tô fazendo um pouco mais devagar pra vocês. Eu vou fazer uma parada proposital. Ó. Parei. Voltei a primeira. Mão. Ó. Primeira mão, ó. Mão. Pé. Marcha. Soltei. E aí a outra mão já volta imediatamente. Tá? Já volta imediatamente pro volante. Porque aí você só fica fazendo o volante. Não precisa trocar de terceira marcha para a... Na rotatória. Tá? Deixa de segunda mesmo. A segunda marcha ela é mais confortável. Ela é mais estável pra você fazer o giro. Você vai fazer o giro mais aderente no chão. Mais preso no chão. Isso vai facilitar pra você. Deixa pra desenvolver a terceira marcha quando você tiver saindo da rotatória. Saiu da rotatória. Aí você desenvolve a terceira pra poder ganhar um pouquinho mais de velocidade. Treine. Treine. Você viu que eu dependi de um movimento menor pra poder fazer esse treino. Então vocês também. Escolha um dia, um horário que tenha um movimento menor. E vá pra esse lugar pra você fazer essa sequência. Né? Mão. Pé. Mão. Pra você poder aprender a ter mais agilidade e fazer a sequência um pouco mais rápido. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. E beijos da Isa.